É, à toa que você saiu namorando, né? Caraca, eu era criança, mano, eu já namorava, mano, eu já meti um romance, mano. Mas eu posso falar um negócio? Isso daqui eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum também. Ah, também nem sei se eu falo. Agora? Não, mas também já passou, é coisa de criança. Eu, desde o primeiro, tipo, workshop, que a gente faz em workshop, depois quando a gente foi aprovado, a gente ficou, acho que, não sei se foi um mês ou três meses, acho que foi um mês, ou quarenta dias, fazendo aulas de teatro e tudo mais, pra gente ir conhecendo nossos personagens e pegando técnicas e tudo mais, todo mundo ir se entrosando. Aí, lá eu já comecei a gostar da Larissa, mano. Foi lá, tipo, foi a primeira via. Eu falava que foi amor à primeira vista e foi muito da hora a história, sabe, que a gente teve. Porque, desde isso, aí, com certeza, tinha os outros meninos que queriam furar o olho, queriam passar na frente. Ô, no dia que eu perdi meu bebê, que eu dei meu primeiro selinho, mano, o filho da mãe daquele moleque lá do carrossel, o Mário lá, o Gustavo, ele chegou pra mãe da Larissa, pediu pra dar um selinho nela. Ela era bebê também, eu era... Aí, beleza. Ela virou pra ele e falou assim, Não, você não, mas o Thomas eu deixo. Caraca! Aí, eu fui lá, grandão, e perdi meu selinho com... Meu selinho, meu bebê com 11 anos de idade. Foi com a Larissa? No aniversário da Liviandrade. Foi com a Larissa, na hora que você perdeu o seu bebê? Aham. E o BVL também, mano. E o BVL também. Eu não sei o que é isso. O BVL é beijo de língua. Mentira, é sério, mano. O BV é o sim. É o linguão, porra. É, mas o selinho, o BV, já é o selinho. Não, o BV sim, mano. Mas o BVL é beijo de língua. É selinho e beijo de língua. Entendeu, entendeu. E foi quanto tempo depois do selinho que rolou? Ah, não sei. Não foi muito tempo depois. Um dia. Não, não. Não foi tudo isso. Não foi tudo isso. Era tudo combinado, mano. Era tudo combinado. Tipo, a gente marcava, assim. A gente conversava por um aplicativo lá no iPad. A gente conversava, a gente combinava. Então, vai ser amanhã, depois da gravação. Em tal lugar. Nossa, era um plano. Mano, era um plano. Mano, por isso que eu falo. Tipo, foi uma fase muito da hora da nossa vida, sabe? Teve de tudo, mano. Teve de tudo. Tinha as brigas. Tinha as discussões. Era um grupo grande, né? Claro. Tinha as punições que a gente tomava dos diretores. Tipo, pô. Uma vez a gente tava brincando todo mundo lá. Fazendo zona na gravação. O diretor chamou a mãe de todo mundo pra assistir, assim. Ficou a mãe de todo mundo, assim. Parado, assim, assistindo. Todo mundo sabendo quanto que ia tomar de bronca no dia seguinte. E quando chegasse em casa. E já teve vários outros tipos de punição. Tiveram suspensões. Mas eu não lembro dos casos. Mano, que doideira. Eu nunca imaginei que a gente tomava punição, velho. Tipo, por mau comportamento. Ou, às vezes, por mal nota na escola. Ah, os caras cobravam estudo também. Cobrava, mano. Porque a justiça cobrava, né? Porque a gente não pode estar trabalhando e abandonar a escola pra ficar ali gravando, né? A escola é a base, é o essencial. Então, aí, com o tempo, eles foram se adaptando a trabalhar com crianças. Então, com o tempo, eles colocaram um professor particular pra gente na hora dos intervalos. Com o tempo, eles colocaram um psicólogo pra acompanhar a gente. Várias coisas eles foram adaptando. Aí, quando chegou os chiquititas, eles já sabiam tudo lidar com criança. Eles chegaram lá, tava tudo lindo, arrumadinho pra eles.